A minha saudação a você que passa a nos acompanhar a partir de agora, formando conosco uma grande corrente de oração. E agora é o momento em que nós vamos nos achegar diante de Deus, apresentando os nossos pedidos, apresentando as nossas causas. O que é que você precisa? Qual é o seu pedido a Deus? Quer deixar aqui nos comentários? Então escreva aqui nos comentários, para o vídeo, escreve os seus pedidos nos comentários. E nós vamos estar intercedendo, vamos estar clamando, pedindo para que Deus olhe por cada um desses pedidos. Que Ele te visite, que Ele faça um milagre na sua vida, que você receba aquilo pelo qual está pedindo. Que você possa receber o milagre de Deus na sua vida, seja na saúde, na vida financeira, na vida matrimonial, na vida conjugal, nos relacionamentos com a família. Qual é a tua causa? O que é que está tirando a tua paz, a tua tranquilidade, o teu sono? Apresente diante de Deus. E nós vamos orar. Eu quero pedir para Deus observar cada um dos pedidos que estão sendo mencionados aqui. E eu quero pedir que Deus opere milagres na tua vida. Deus, Pai de bondade e de graça, infinita misericórdia. Nesse momento eu quero apresentar as causas que estão sendo mencionadas aqui, ó Deus. Há muitos filhos e filhas. Há muitas pessoas se achegando diante de ti em oração. Expondo aqui a sua condição, a sua fraqueza, a sua limitação. Há muitas pessoas desesperadas. Há muitas pessoas angustiadas, meu Deus. Há tantas pessoas precisando de um socorro urgente na sua vida. Há muitas pessoas que precisam da tua intervenção. Meu Deus, há muitos que bateram em tantas portas. E tantas portas que se fecharam. Há muitas pessoas que foram deixadas para trás. Há pessoas que foram iludidas. Há pessoas que foram decepcionadas. Há pessoas que se sentem cansadas, frustradas. Meu Deus, em nome de Jesus, olha para cada uma dessas pessoas. Pai querido, há tantas pessoas agora, meu Deus, passando por uma enfermidade na família. Meu Deus, pessoas que clamam por uma cura para um ente querido. Pai querido, sabemos que tu és o médico dos médicos, o autor da cura e da vida. Sabemos que nada te é demasiadamente difícil. Nada te é impossível. O Senhor operou tantos milagres na vida de tantas pessoas ao longo da história. O Senhor é o Deus que vivifica os mortos e traz à existência as coisas que não existem. Meu Deus, olha por cada uma dessas pessoas. Eu quero apresentar os meus muitos irmãos e irmãs espalhados por toda a rede. Pessoas daqui, de perto, de longe. Pessoas ao redor do mundo que unem nesse momento a fé delas com a minha. E nos achegamos diante de ti confiantes de que o Senhor é um Deus que olha por nós. Confiantes de que o Senhor não fica indiferente ao nosso clamor, ao nosso pedido. Meu Deus, olha para cada uma das intenções aqui, ó Deus. Sabemos que tu és um Deus que olha o coração. E sabemos que o Senhor consegue perceber em nós coisas que nem mesmo nós conseguimos imaginar ou diagnosticar. Então, Senhor, olha para as nossas feridas, para as nossas machucaduras. Venha sarar, venha curar. Venha arrancar de nós aquilo que nos faz, Pai querido, sofrer e fazer outras pessoas sofrerem também. Senhor, venha com a tua bênção, com a tua proteção. Venha cuidar de nós. Precisamos do teu amparo, Senhor. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, quero pedir pelas muitas pessoas sofridas, pessoas que já foram enganadas, pessoas que desanimaram da vida, pessoas que desistiram dos seus ministérios, pessoas que estão agora, Pai querido, querendo recomeçar, mas não encontram forças, motivação, ânimo. Senhor, Senhor, que tu possas visitar essas pessoas. Que o Senhor possa ir ao encontro de cada uma delas. A tua palavra diz que a tua misericórdia não tem fim. Que ela se renova a cada manhã. Meu Deus, que essa misericórdia se renove sobre todos aqueles que se sentem acusados. Pai querido, há muitas pessoas que procuram fazer o bem, mas não conseguem. O que conseguem é cair, levantar, cair, levantar. Há tantas pessoas, ó Deus, que precisam agora do teu toque, da tua presença. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço, pelas muitas pessoas que se sentem cansadas, Pai querido, eu peço para o Senhor renovar a força daquele que se sente cansado. Renova o vigor dessa pessoa. Meu Deus, há também pessoas que foram machucadas no íntimo, Pai querido. Pessoas que ouviram palavras malditas. Palavras que foram pronunciadas com raiva. Palavras que machucaram. Meu Deus, derrama o teu bálsamo. Traga a tua cura. Sabemos que tu és um Deus que sabe todas as coisas. A palavra nem chegou à boca e o Senhor já a conhece. Meu Deus, venha ao nosso socorro. Venha batalhar por nós. Venha nos levantar. Pai querido, venha com a tua restauração. Há muitos relacionamentos que precisam de uma restauração. Começar de novo. Há muitas pessoas, ó Deus, que precisam parar tudo e recomeçar. Há muitas pessoas que estão sofrendo com as suas famílias destruídas. Pessoas que foram vítimas da inveja, da maldade, das mentiras. E agora, meu Deus, o que sobrou foi as cinzas. As cinzas de um relacionamento que terminou. E agora, precisam recomeçar. Só o Senhor é que pode tratar e curar as feridas que ficaram. Só o Senhor é que pode dar ânimo para um recomeço, para um renovo. Por isso, eu peço a ti, Senhor. E peço, no nome de Jesus Cristo, este que deu a vida por nós. Este que foi na cruz em nosso lugar. É no mérito dele. É no nome dele. É no crédito dele que nós nos achegamos confiadamente diante do teu trono da graça. Para pedir, para aclamar, para interceder. É no nome santo de Jesus Cristo que eu venho pedir. Por cada uma das pessoas, meu Deus. Eu quero pedir também que o Senhor abra portas para tantas pessoas, meu Deus. Que precisam de um emprego. Pessoas que estão endividadas. Pessoas que faliram nos seus negócios. Pessoas que estão complicadas na sua vida financeira. Meu Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor abra portas. Que o Senhor envie recursos. Que o Senhor coloque oportunidades nas mãos dessas pessoas. Há pessoas que trabalham com vendas, ó Deus. Precisam de clientes, meu Deus. Que o Senhor possa levá-las. Direcioná-las a lugares onde elas consigam fazer bons negócios. Onde elas consigam ter bons rendimentos. E assim, ó Deus, levar o sustento dignamente para a sua casa. E assim manter as suas empresas, os seus negócios, Pai querido. Há pessoas que precisam de um socorro urgente nessa área. Há pessoas que estão à espera de um benefício que não sai, meu Deus. Há pessoas que trabalharam uma vida toda, Pai querido. E agora aguardam para receber aquilo que lhes é de direito, meu Pai. E essas pessoas estão apresentando essas causas diante de Ti. Eu venho pedir por todas elas. E pedir que o Senhor socorra essas pessoas, ó Deus. Há muitas pessoas que estão tão desanimadas, ó Deus. Que já não conseguem nem mesmo acreditar. Mas eu venho pedir força e ânimo para essas pessoas. Acenda a chama da fé nesses corações. Traga esperança para elas. E que assim elas possam trazer à memória aquilo que lhes dá esperança. Meu Deus, em nome de Jesus. Eu quero pedir por todas essas pessoas que estão formando comigo. Essa gigantesca corrente de fé, de esperança. Essa corrente de oração. Meu Deus, e eu também te peço. Que tudo aquilo que acontecer na vida dessas pessoas. Sirva como um testemunho de que Tu és um Deus bom, um Deus misericordioso. E que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré receba toda honra, toda glória que lhe é devida. Assim eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, amém. E eu peço para você agora que me acompanhou, compartilhe o link dessa palavra. Mande para todos os seus contatos esta oração. Deixa o seu joinha, inscreva-se no canal. E se você tiver tempo de ver mais um vídeo, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que pode abençoar a sua vida. E o meu desejo é que um milagre aconteça hoje na tua vida. Amém. Amém. Amém.